Se a gente puder pegar a saída das escolas, tanto subindo como saindo, às 11h30, as crianças andando no meio da rua porque não tem calçada, isso vai, digamos assim, impressionar um pouco mais do que ela chegar e passar na rua e não ver ninguém no horário que ela vai estar olhando. Então ela vendo a buca, vendo o movimento, isso ajuda para ter uma poder de decisão. O Carlos me contou um acidente que houve recentemente ali, né? Não sei como foi, Júlio. Acho que foi uns três meses, mais ou menos. Acho que foi uns dois meses atrás. O motoqueiro, para não atropelar, acertou um poste ali. O rapaz entrou de moto aqui pela vila, naquelas curvinhas que tem aqui antes da bombada ali. As crianças saíam da área escolar, era por volta de umas 11h30, quase meio dia. E o motoqueiro, para não atropelar, porque aquela criança foi para lá e para cá, para não atropelar o bicicleta, ele acertou um poste. O poste é em cima da rua? Sim, mas aí, até ele foi um herói, porque acabou se arrebentando, né? Mas a... A gravidade foi tão grande que a polícia rodoviária passou o helicóptero do lado da torre, para poder socorrer ele, para levar a torre de Vila Carol. Quem é o proprietário daqueles terrenos ali? Quem são os proprietários? Tem jeito de descobrir? Porque a rua deveria, na linha, ela faz uma curva para desviar do terreno. Exatamente. Que tem espaço aberta ali, dava para fazer calçada, ciclovia, autobista. É, ele não tem acostamento, gente. O acostamento só vai até ali, até a esquina, e depois não tem mais nada. E ali, gente, é muito delicado. E as crianças não tem jeito, eles não andam em fila, um atrás do outro. Não, eles vão andar em fileira mesmo, em grupo. Não, e a criança, gente, eu vou repetir uma coisa, eu fui diretor de planejamento, transporte coletivo. Estagiei na França, tudo. A criança, até os sete anos, ela não tem noção de aproximação lateral. Ela não... o cérebro dela ainda não assimilou isso. Por isso que uma criança, quando anda com a mãe, pai, que ela não está segurando, ela, por qualquer coisa, ela entra na rua, porque ela não percebe. E por ser pequena, um motorista de caminhão, etc., também não vê. Quer dizer, é uma situação tenebrosa e ali é criminosa, porque tem espaço, tem tudo. Quer dizer, de um lado é pneu, é lixo, tudo. Do outro lado, onde nós poderíamos ver uma boa calçada, não existe nada. Ao contrário, tem uma cerca de arame farpado muito próxima ao asfalto, o que obriga a pessoa a, de fato, andar na rua. Você anda no meio da rua, anda no meio do mato, não tem opção ali. Pois é, mas ali nem isso, porque o arame farpado está ali, o cara ainda morre de tétano ali. Pessoal, vamos começar, a partir da próxima reunião, planejar o ano que vem, porque ações importantes queremos desenvolver para o ano que vem. Já falamos aqui do projeto da PUC, falamos que vamos fazer nova edição da Semana de Segurança, falamos do teatro. Quer dizer, quais projetos nós queremos garantir para a continuidade no ano que vem. Tá bom? Obrigado a todos pela participação e até o dia 17. Obrigado.